Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando infelizmente com mais uma nota de falecimento. Eu quero agradecer aqui ao nosso correspondente lá de Salvador, na Bahia, Henrique Silva, que nos repassou a informação do falecimento do grande guitarrista baiano Tony Oliveira, que fazia parte da banda A Lenda Viva do Reggae Nacional, Edson Gomes. Faleceu na madrugada desta quarta-feira, dia 16 de novembro de 2022, o guitarrista Antônio Ramos de Oliveira, conhecido no mundo do reggae como Tony Oliveira. E ele que fazia parte da banda do lendário Edson Gomes, um dos maiores nomes do reggae do Brasil. Ele estava internado desde o dia 24 de setembro, após sofrer uma parada cardíaca no palco durante um show na capital do estado da Paraíba, João Pessoa. As informações são do Correio 24 Horas, Diário do Nordeste. Após sentir-se mal, o músico foi encaminhado para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Apesar de receber assistência médica por quase dois meses, Antônio Ramos Oliveira, conhecido como Tony Oliveira, não resistiu e veio a falecer nessa madrugada. A equipe de Edson Gomes publicou um nota de pesar em suas redes sociais, destacando a falta que o músico fará para o grupo. Ele era um dos integrantes mais antigos da banda, com sua guitarra possante e seus solos melódicos. Ajudou a eternizar grandes sucessos do artista de estrecho da postagem. O sepultamento do guitarrista, segundo as informações do nosso correspondente, será no cemitério Bosque da Paz, em Salvador, na Bahia, nesta quinta-feira. Um outro episódio que marcou esse mesmo final de semana, foi que Antônio sofreu, além da parada cardíaca de Antônio, durante a turnê de comemoração aos 50 anos de carreira de Edson Gomes. Na mesma noite, o cantor continuou o evento e fez outro show ainda em Campina Grande. Após as apresentações, quatro homens abordaram sua equipe e levaram o dinheiro dos cachês. Não foi informada a quantia que foi levada do artista. Infelizmente, outro episódio triste também. Então noticiamos o falecimento do grande músico guitarrista da banda de Edson Gomes, Antônio Ramos de Oliveira, conhecido popularmente como Tônio Oliveira, muito conhecido no mundo do reggae. Nossos votos se pesados, familiares, amigos e fãs. Esse é o canal Euris Alves, o seu canal de homenagens.